Ventilação cruzada. O caminho que o vento faz quando cruza a sua casa. Um nome bem auto-explicativo. Eu vou dividir aqui em três dicas pra você ter ventilação cruzada na tua casa. Verifique o lado da sua casa, na planta, da onde vem os ventos predominantes. E faça aberturas pra eles. Os ventos tem que entrar, senão, né? Como é que vai ter a circulação aí dentro? Mas Edna, como que eu encontro o vento predominante na minha casa? pt.weatherspark.com Aqui você pode digitar qualquer cidade. Vou pôr a cidade que eu tô querendo saber os ventos predominantes. E ele me dá todo o clima médio dessa cidade. Você vai descendo na barra de rolagem e você vai chegar na parte que ele fala dos ventos. A direção média, horária predominante do vento em Curitiba é do leste durante todo o ano. Dica 2. Crie janelas nas outras fachadas também e crie caminhos pra esse vento. Túneis de vento. Ligações entre esses cômodos, onde o vento possa entrar e sair. Atravessando a casa de preferência. Item 3. Faça janelas em alturas diferentes. Eu sei que a gente tem a mania de querer alinhar tudo, mas não precisa. As alturas diferentes vão favorecer pra que as brisas, esses ventos que vão entrar na sua casa, entrem com temperaturas diferentes. Porque um tá mais baixo que o outro, ou vice-versa. T governmenta, não precisa de verificar. Têm 2. Têm 1. Têm 2. Têm 2. Têm 2. Têm 2.